Fala daquele jeito que eles respondem. Tô chorando. Nossa, Lu. Nossa, eu tô chorando. Não, acho que entrou protetor no meu olho, ó meu também. Então, olha, o que aconteceu? Foi protetor, eu acho que escorreu pro olho, sei lá. Tô chorando, tá ardendo muito. Me também. Ah, e também é cemitério, é? Ai, gente, como tem cemitério nesse caminho de água. Ó. Rrrrrr. Medo. Cadê meu óculos? Ai, que susto, tá na sua cabeça. A gente tinha visto um morto. Tô no cemitério e ela grita. Eu queria dizer que hoje tá difícil. Muita subida, muita. Agora deu uma aliviadinha. Ai, a batalha da perna tava queimando, cara. Tá tudo bem aí? Tudo. Esses italianos aí da frente devem tá fazendo o primeiro dia hoje. Eles estão muito felizes Como a gente também já esteve Hoje eu já não estou mais feliz Hoje eu estou exausta Estou vendo tudo Da pontinha do dedinho até Minha cabeça Não é fácil Não é fácil Vamos acordar esse vilarejo Ai meu Deus, mais subida Mais subida Vamos para a fuente Tchau Tira a plancha Obrigada Momento paraíso Queijo francês Italiano Queijo francês Italiano Borgonzola Aqui está todo mundo Se chama dor de merda Todo mundo igual Sim Em todos os idiomas Em todos os taís É o mesmo fedor Bom caminho Você quer molhar o pé ou não? Não, preguiça Eu estou com preguiça Eu queria muito Acho que eu vou pura mão na água E as vacas Oi vacas Lindas Lindas E aqui é a estrada do mágico de Oz A estrada de Oz E aqui é a estrada do mágico de Oz E aqui é a estrada do mágico de Oz